Alô, alô, vamos lá, abriu aqui? Alô, fala pessoal, boa noite, boa noite, todo mundo me ouve bem? Beleza, 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 certinho? Maravilha pessoal, muito bem, hoje quero falar um pouco pra vocês sobre desenvolvimento de marca pessoal. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu trago pela primeira vez aqui na Campus Party, vou conversar um pouco com vocês aí sobre essa caminhada, já fazem oito anos que eu trabalho aqui dentro, que eu vivencio a Campus Party e os conteúdos dela. Falar o que eu vou falar pra vocês hoje mudou a minha vida, assim, no sentido bruto mesmo, tipo de um cara que não tinha dinheiro pra comprar um pão pra sair com a namorada, até uma pessoa que hoje, puta, tá casada, tem uma casa, enfim, conseguiu crescer muito na carreira. Pensa assim, numa pessoa que em quatro anos começou como estagiário e hoje já é quase sócio de um empreendimento aí que tem muito futuro. Tudo isso graças a essas técnicas que eu vou passar pra vocês. Então é muito importante que, primeiro, se vocês estiverem aqui comigo e se vocês quiserem aprender, eu vou ficar muito feliz. E, segundo, eu quero que vocês anotem o que eu vou falar e depois conversem comigo, me cobrem. Fala assim, Rafa, fiz o negócio, deu certo. Porque já não vai ser a primeira vez que, depois de uma palestra como essa, pessoas têm resultados e trazem o case aqui pra gente discutir. Beleza? Então, vamos aqui rapidinho. Meu nome é Rafael Arte, eu sou Head do Influence Me. O Influence Me, explicando rapidamente pra vocês, é uma startup que trabalha com marketing de influência. Então, hoje eu atuo no mercado publicitário, utilizando influenciadores digitais pra que grandes marcas levem pro público seus produtos e serviços utilizando influenciadores digitais. Então, imagina alguém que você curte hoje aí no YouTube, alguém que você curte hoje no Instagram. Muito provavelmente eu já trabalhei com esse cara ou fui professor dele. Eu já vou explicar o porquê. Eu também sou influenciador digital. Tenho um canal chamado Homem à Mudança. Tenho lá os meus 100 mil seguidores. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, confiança e, principalmente, a criação de um eu mais forte. Eu acho que foi isso que fez com que eu chegasse até onde eu tô hoje. Dou muita palestra sobre influência, não só sobre marketing de influência, mas sobre influência positiva. Eu acredito que isso realmente pode mudar o mundo. A forma como você se relaciona e a forma como você entrega algo de valor pras pessoas realmente pode transformar a vida delas. E eu também sou business e life... Na verdade, não vou falar, né? Eu acho que ser coach hoje em dia é quase um pecado. Não sei o que aconteceu aí no meio do caminho, os caras erraram feio. E falar que é coach hoje é um problema. Então, vamos falar que eu ajudo as pessoas tanto na parte empresarial quanto na parte pessoal. Aqui alguns tópicos, tá? Só pra gente abrir alguns arcos aqui na palestra. E eu espero que no final dela a gente discuta bastante. Então, por que eu devo criar uma marca pessoal? Então, conseguir ótimas oportunidades de trabalho. É isso que eu falei pra vocês. Em um período de quatro anos, eu que não tinha salário, que nunca tinha trabalhado na minha vida, hoje atuo como head de um produto, tenho uma vida estável, ganho bem e consigo várias oportunidades. Talvez numa escala de quatro anos, tem pessoas que não conseguem nenhuma promoção no serviço. E eu vou falar um pouco sobre esses causos pra vocês hoje. Estabelecer bons contatos, atrair clientes, ser reconhecido profissionalmente e tornar-se um influenciador. Na grande realidade dos fatos, ser um influenciador é algo muito antigo. A diferença é que as pessoas antes não valorizavam a influência. Ela simplesmente acontecia. Hoje, pessoas ganham dinheiro em cima disso. Por isso que está em evidência. E a forma como você utiliza no seu dia a dia pode te contribuir de uma forma muito especial ou pode te prejudicar. Vamos lá. Eu vou dar só um exemplo básico sobre construção de marca pessoal. E aqui eu já quero pegar um pouco no pé de vocês. Talvez a minha intenção é que vocês saiam daqui incomodados ou se sentirem um pouco mal. Se vocês se sentirem um pouco mal, porque o que eu vou falar aqui é muito evidente, eu ganhei uns pontinhos. Agora, se vocês não se incomodarem, talvez eu tenha errado. Então, vamos lá. Currículo versus site. Hoje, lá na empresa, eu recebo muitos currículos. Lá, a nossa equipe, diretamente, são 28 pessoas e, indiretamente, com a gente, 74. E eu sempre tive um questionamento sobre currículo. O que o currículo significa? Puta, faz um currículo ali de uma página, informações condensadas, tudo muito pequenininho. E aí você lê aquilo e, no fim das contas, não diz nada. Porque a pessoa ter faculdade, uma especialização, um MBA, hoje é mais do mesmo. Na verdade, existem empresas, como, por exemplo, o Nubank, ou a que eu trabalho, que é o Grupo Comunique-se, que não precisa contratar pessoas por causa de faculdade. Eu mesmo nem tenho. Então, eu coloco isso do site porque é muito louco. Quando eu era mais novo, eu fiz uma consultoria com um amigo meu chamado Posicione-se Já. Nessa consultoria, a gente ensinava as pessoas a como se posicionar para arranjar emprego. E eu sempre mudei de emprego com facilidade, porque eu sempre tive esse esquema do site. Site e cartão. Até então, as pessoas falavam assim, porra, quem tem site, ou a pessoa que trabalha com isso, ou é uma empresa. E o grande lance do site é que, quando você cria um site, você pode contar uma história. Você conta quem você é, você consegue colocar ali depoimentos de pessoas, você consegue dar muito mais informação do que num currículo e causa um efeito alto do caralho. Só do cara ver que você, sem oferecer serviço nenhum, tem um site com o seu nome, uma foto sua, tá ligado? Aquelas assim, ó. Falando lá que você trabalhou em certa empresa, XYZ, já é a construção de uma marca. Você, com o seu nome, construindo uma marca que vai impactar empresas e pessoas. Nesse meu site, eu não colocava assim, ó. Empresas que eu trabalhei. Experiências profissionais. Não colocava. Eu colocava assim, ó. Empresas que eu impactei. Aí colocava o nome das empresas. Caralho! Ele impactou essas empresas. E no fim, é verdade, né? O que é trabalhar? É você vender as suas horas por uma quantidade de emprego. Ou por uma quantidade de dinheiro. Então, no fim das contas, você, enquanto marca, também é uma empresa. Então, isso aqui é uma coisa besta. Que se eu falar pra vocês, constrói um site com o seu nome, faz um cartão de visita com o seu nome, entrega pra uma pessoa que é uma entrevistadora, você pode ter certeza que, no mínimo, ela vai te elogiar. Porque ela vai falar assim, nossa, você tem uma empresa? Eu falo assim, não, não, não. É meu site pessoal. Lá tem o meu portfólio. Tem as empresas que trabalharam comigo. Tem alguns cases. Puta, o cara vai amar. Vai lá e vai ver os seus cases. O que você fez e como você transformou a vida de outras pessoas. Então, isso aqui é o básico do básico. Tá? Então, só pra vocês terem um pouquinho de noção sobre o quão esse assunto é bacana. Então, hoje, vamos falar sobre desenvolver a sua marca pessoal, influenciar clientes e conseguir seguidores. Isso aí é muito bacana. É muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certo? Então, pra quem que é essa palestra? E aí vocês já decidem se vocês vão ficar aqui ou não. Eu sou aquele tipo de palestrante que prefiro ter poucas pessoas que interagem comigo do que muitas lá mexendo no celular ou prestando atenção em algo nada a ver. Tá? Então, pessoas que desejam ter projeção na carreira, pessoas que gostariam de empreender, trabalhar o seu produto a serviço ou simplesmente que querem se desenvolver pessoalmente. Né? Tenho certeza que se vocês estão sentados aqui e não caíram de paraquedas, algum objetivo vocês têm. Senão, vocês não estariam aqui, né? Parados, com um monte de conteúdo legal pra me ouvir. Agora, pra quem que essa palestra não é? Pessoas acomodadas e principalmente as pessoas que colocam a culpa de tudo que acontece nos outros. Será que... Eu sempre fico me questionando se isso é algo que eu aprendi, né? Por ser coach e tal, que é aquele negócio motivacional, ou se eu realmente sempre acreditei nesse ponto. Porque eu sempre vejo pessoas que mudaram de um ponto A a um ponto B sempre com ações, né? nunca com reações. Então, sempre ações vencendo reações. Então, eu falo, se você for ver uma palestra prática como essa, sem ter vontade ou força de fazer, talvez nem valha a pena você estar aqui. Então, eu espero que vocês estejam avisados e gostem, né? E aí, eu quero já contar alguns cases sobre pessoas que construíram marcas pessoais e tiveram sucesso para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como funciona isso, tá? Eu quero contar o case de um cara fantástico que é esse cara aqui, Rodrigo Faro. Alguém conhece a história dele? Levanta a mão. Não? 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 É, nem eu. Na verdade, o case é sobre eu mesmo, tá? É... um case que eu desenvolvi onde eu apliquei essa história aqui, deu muito certo, eu quero compartilhar um pouco com vocês. Talvez a história do Rodrigo Faro seja legal, um dia a gente descobre aí, tá? Mas eu pensei assim, quem que é uma pessoa aleatória para eu pôr aqui? Aí veio o Rodrigo Faro. Então, vamos lá. Eu sempre quis me posicionar de duas formas. E agora eu vou contar uma história triste para vocês. Uma das coisas que eu sempre quis foi ter uma projeção dentro da Campus Party. Aí agora eu vou contar uma história de corno para vocês. Em 2012, eu fazia a faculdade Federal do ABC. Tive a oportunidade de vir aqui para a Campus Party como voluntário. Naquela época, eu namorava uma mulher que eu amava muito. Sabe? Namoradinha, daquele tipo que você promete o mundo e a sua vida. Perto da Campus Party acontecer, a gente terminou o relacionamento e eu entrei numa depressão profunda. Como eu já tinha prometido para mim mesmo que eu viria para a Campus Party como voluntário, eu acabei vindo para cá. Vim na Campus Party, aquela depressão, não queria sair da cama, não queria fazer nada. Eu vim ajudar como auxiliar de palco, de conteúdo, que é a pessoa que fica ali, o palestrante chega, você falou, palestrante, tudo bem? Pega a informação aqui, leva o cara para o palco, e dá água para o palestrante, que inclusive, se tiverem uma aguinha aqui, vai me ajudar, que não colocaram a água aqui. Então eu vim há oito anos atrás. Ah, tem aqui. Vai, boa, boa. Eu pego. Então há oito anos atrás, eu comecei a ajudar como auxiliar de palco aqui e tal, ajudando na questão de conteúdos. e eu vi um negócio maravilhoso acontecer. Eu vi pessoas comuns, normais, que vinham aqui assistir conteúdos de pessoas fodas, que davam palestras. Pessoas, puta, fodas em programação, fodas em robótica. E esse ambiente todo de dormir pouco, dormir mal em barraca, comer mal e cagar mal, não ser aquela química, fez com que eu tivesse vontade de um dia também ser palestrante. Então eu falei assim, caraca, eu quero me posicionar como um palestrante da Campus Party. E eu perguntei para o pessoal assim, cara, como é que eu faço para ser palestrante da Campus Party? E aí eles falaram assim, duas formas, ou você é muito foda, ou você tem que ter uma votação expressiva de pessoas que querem ver a sua palestra. Ser um cara muito foda para um cara que era depressivo não estava em cogitação. Então eu pensei, caralho, eu preciso ter muitos votos para conseguir pôr uma palestra aqui dentro. Então, eu coloquei na minha cabeça, quero ser palestrante da Campus Party. No ano seguinte, eu vim de novo como voluntário e comecei a conhecer muita gente. Eu coloquei como meta pegar no mínimo 100 cartões por dia na Campus Party. Conhecer no mínimo 100 pessoas e falar para essas 100 pessoas que eu gostaria de dar palestra aqui. Demorou três anos. Três anos para que eu conseguisse juntar o número expressivo de pessoas que quisessem ver a minha palestra, levar isso para a Campus Party para eles me darem a primeira oportunidade de ser palestrante. Então, com quatro anos de campuseiro, eu dei a minha primeira palestra. A palestra que eu dei aqui foi sobre influenciadores digitais, que eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Dei a primeira palestra com posicionamento, com conteúdo, trouxe algo relevante. O pessoal gostou. Aí da Campus Party São Paulo, me chamaram para a Campus Party Brasília. Levei o conteúdo, a galera gostou. Depois eu fui para a Campus Party Minas, Bahia, Recife. E depois acabei de quatro anos como palestrante virando curador. Eu criei uma coisa que chama Campus Party Mudou a Minha Vida. Alguém já ouviu falar desse programa? Não? Ele é um programa onde as pessoas contam, dão o seu depoimento sobre como a Campus Party mudou a vida delas e se for um depoimento bacana, elas ganham ingresso para cá, ganham campo, enfim. Então, esse projeto que eu trouxe, me posicionando aqui dentro, virou algo fantástico. Nessa Campus Party de 2012, ô, Campus Party 12, esse programa está bem forte, pergunta lá. E depois de dois anos como curador, me colocaram como Guild Master aqui da Campus Party, que é esse crachazinho aqui, que significa uma pessoa que representa a comunidade. Então, para mim, isso é muito foda. Então, há oito anos atrás, um cara depressivo, acabado, larguei a faculdade de engenharia, não queria trabalhar com aquilo. Tive um crescimento muito grande. Então, para mim, isso aqui é muito importante. O que aconteceu aqui? Ô, beleza. E junto com a construção aqui na Campus Party, eu me especializei na parte de influência, que é isso que eu quero falar para vocês. Então, usando essas dicas aqui, eu consegui, nesse mesmo tempo, me projetar como um especialista em marketing de influência. Fiz aqui, notícias, no meio de mensagem, que é o veículo mais importante publicitário sobre o assunto. O U-Pix, que está aqui na Campus Party, quem conhece o U-Pix? Legal? Em 2016, eu fui mencionado como um dos builders ali, ajudantes da construção do mercado digital. Já nem palestra, não está aqui, em pós-graduação, ensinando os caras marketing de influência. Aqui, a Liga, que é da USP. Dei reportagem em jornal, se você jogar meu nome lá, no Google, várias matérias sobre marketing de influência. Canaltech, não sei se vocês conhecem esse canal aqui, foi cliente meu de consultoria. Dos dez maiores youtubers do Brasil, quatro deles foram meus alunos. Dei consultoria para o PC Siqueira, dei consultoria para o Felipe Neto, fiz a parte comercial do Felipe Neto, não sei se vocês conhecem o Tavião, que também é parceiro do PC Siqueira, também dei consultoria para eles, André Pilli, enfim, vários influenciadores acabaram passando por essa consultoria de trabalho, não só pessoal, mas quanto de imagem também. Então, no fim das contas, não é que eu quero falar sobre mim, porque eu também quero, eu sou leonino, então eu amo isso aqui. Me usar como case é a melhor coisa do mundo. mas o que eu quero mostrar para vocês é que em pouco tempo, fazendo coisas básicas, as coisas projetaram. Foi só ter disciplina e entendimento do conceito básico de construção de imagem, que é o que eu vou explicar agora para vocês. Deixa eu só beber uma aguinha aqui que eu já estou morrendo. Ah, tá. Isso aqui foi uma foto da Campus Paribahia, que ela é tipo mega representativa para mim, que fala assim, as suas desculpas não rendem dinheiro, que eu acho que é o que eu mais prego na minha vida. Arranjar desculpa, arranjar motivo, por que não deu certo e ficar naquela masturbação mental, nunca deu dinheiro para ninguém. Então essa foto para mim aqui ela é muito representativa, uma porque é na Campus Party e dois porque é um lema que eu sigo até hoje. Vamos lá. Então o passo zero de uma construção de marca e o que eu vejo poucas pessoas falarem é assim, aonde você quer chegar? Então basicamente, se você pensar num trabalho de coach, as coisas funcionam assim, eu tenho meu ponto A, que é esse onde eu estou agora, que é o meu presente. E eu tenho meu ponto B, que é onde eu quero chegar, que é o que vocês desejam, quem vocês querem ser e aonde vocês querem se posicionar. A matemática é fácil, se você tem o ponto A e você tem o ponto B, traçar uma estratégia é o melhor ponto. Tem uma amiga minha que está aqui na palestra, que ela vive falando para mim que ela quer se posicionar como uma especialista. E aí ela fala assim, eu preciso fazer texto no LinkedIn, eu preciso criar um conteúdo, mas ela nunca falou sobre o que ela quer se posicionar, sobre o que ela quer ser especialista. não tem uma estratégia clara, não tem uma construção, não tem um dia zero, um dia um, um dia dois, tem só lá meio texto escrito no LinkedIn, duas postagens perdidas, querer fazer uma palestra aqui, querer fazer uma palestra colar. Então, no fundo, a questão é, aonde eu quero chegar? e eu quero pegar aqui alguém de case. Quem quer expor algo sobre aonde eu quero chegar? Que aí eu quero usar como exemplo, porque eu vou construir aqui um planejamento de desenvolvimento de marca. Conta para a gente aí um pouco de você e aonde você quer chegar. Bom, boa noite a todos, eu sou o Pablo. Boa noite a todos, eu sou o Pablo, tenho 27 anos e recentemente eu vim para o estado de São Paulo Morato há 35 dias. E é até curioso você falar sobre essa abordagem de você ficar trabalhando por dinheiro e tal, porque eu resolvi sair da zona de conforto lá em Curitiba. E agora eu estou com o propósito de mudar de área, que a área que eu estava atuando até o momento era marketing, para ir para a área de... Para ir para a área... Mais perto da boca. Desculpa. Mais perto da boca. Tá. Então, eu estou mudando para a área de marketing e indo para a área de desenvolvimento humano, que é uma coisa que eu sempre gostei, só que por razões de pessoas ficarem desmotivando ou pessoas querendo opinar na minha vida, eu acabei ignorando essa minha intuição. E é basicamente isso. Eu estou aqui pela segunda vez na Campus Party e sempre para conhecer pessoas e adquirir conhecimento. Obrigado, Koks. O nome? Pablo, senta lá que eu vou falar sobre isso. Eu vou pegar mais uma pessoa, Pablo, porque isso que você falou sobre desenvolvimento de pessoas é o que eu faço. Então, eu vou te contar o que eu fiz para chegar onde eu estou. Então, para mim é muito simples. eu quero pegar um case distinto para trabalhar o do Pablo e o de outra pessoa. Aqui, aqui, o microfone. Pode falar. Foi, foi? Está falando aqui? Troca aqui. Gente, oi. Pois bem, eu sou desse case aí do bem iniciante. Eu sou estudante de arquitetura, tenho 25 anos. É aquela coisa, eu estou começando a vida. Esse ano, eu vou formar e eu estou naquela situação. O que fazer agora? onde eu posso chegar e onde eu posso chegar e onde eu quero chegar é muito longe. E eu estou muito longe disso. Então, longe está mais longe ainda. Então, através do marketing e da minha imagem pessoal, eu pretendo chegar em um lugar que está muito difícil para mim. Eu moro no norte de Minas, é um lugar que não é muito, não tem uma visibilidade bacana, nem tanto na área da arquitetura. Então, é mais complicado ainda você conseguir chegar aonde você quer. Então, eu queria um escape para quem está iniciando tudo e está ali do nada na fase de largada e a chegada está bem longe. É isso aí. Legal. Qual que é o seu nome? Kelly. Isso, maravilha. Então, vamos lá. Gostei. Então, a Kelly, arquitetura e o Pablo, desenvolvimento pessoal. Será que foi aqui? Ah, é o meu PC. Olha só que, que coisa de amador, hein? Isso aqui é foda, hein? Mas acontece. É o cabo? Não é o aqui, agora foi. Aí, show, show, show. Vamos lá, então. Sobre a Kelly, a arquitetura. Se eu fosse você, Kelly, se eu quero ser uma arquiteta famosa, porque você falou que você quer chegar num lugar muito, muito longe, mas você não falou onde era. Então, já mostra aí o problema de não saber onde você quer chegar. Eu vou dar um rumo aqui. Então, tá bom. Ó, eu vou colocar trabalhar num grande escritório, tá? Pode ser? Vamos lá. O que eu faria se fosse você? Se eu estou começando agora, recém-formada, e quero chegar a ser uma arquiteta famosa, a primeira coisa que eu faria era um site falando assim, ó, Kelly, a arquiteta curiosa. Colocaria lá a minha foto, o meu currículo, e começaria uma série de conteúdos sobre estudos do porquê grandes escritórios de arquitetura deram certos. Eu vou estudar esses escritórios, eu vou ligar para esses escritórios, vou conversar com os gerentes que têm um ego enorme e falar assim, tô fazendo um estudo sobre o seu escritório, quero contar para todo mundo como o seu escritório é foda. Me dá uma entrevista? Ele vai dar uma entrevista, você vai conversar, vai ter aprendizado, vai conhecer e vai poder falar que você conhece fulano de tal sócio do escritório de arquitetura gigantesco. escreve uma matéria, põe no seu site. Escreve outra matéria sobre outro escritório, põe no seu site. Escreve mais dez matérias sobre isso. Na hora que você for fazer seu primeiro estágio, você vai falar, eu conheço o dono do escritório de arquitetura A, B, C, eu sei o que eles fizeram para chegar onde eles chegaram, sou uma pessoa proativa, sou uma pessoa que quero conhecer muito sobre a área e quero uma oportunidade para trazer esse conhecimento e essa curiosidade para trabalhar com vocês. Se você fosse um recrutador, você ia ficar babando por uma pessoa assim. Eu ficaria, eu ficaria. O exemplo básico, vamos discorrer um pouco mais sobre isso nas próximas dicas. Então, vamos lá. O segundo ponto que é muito importante para a construção da sua marca é definir o seu público-alvo. Isso no marketing ele é básico. o que é definir o seu público-alvo? Com quem você quer conversar e quem você quer que te ache foda? Quem você quer que olhe para você e se sinta admirado? No caso do desenvolvimento pessoal como o Pablo, o que eu quero são que as pessoas que buscam mudar de vida, melhorar de vida, olhem para mim e vejam que eu sou um exemplo. Um cara que saiu da cidade interior, que veio para São Paulo, que quer mudar de vida, que venceu a zona de conforto para conseguir alcançar algo que ele deseja. Isso é um puta case. Pessoas que hoje querem mudar de vida procuram inspiração em pessoas que conseguiram. Então o público alvo do Pablo são essas pessoas. Da Kelly já deve ser o contrário. Ou ela pode escolher estudantes de arquitetura ou ela pode escolher profissionais da área que querem uma visão nova, rejuvenescida do negócio. Se for a galera rejuvenescida, então, é a visão de uma estudante de arquitetura sobre o modus operandi da arquitetura brasileira tradicional. O que uma pessoa que acabou de chegar nesse nicho enxerga das tradições e do ego besta que talvez essa profissão carregue. Então, quando você determina o público alvo, a forma como você vai conversar com ele e o storytelling, a forma como você vai contar a história, é muito importante. Aqui na Campus Party, eu sempre tentei me posicionar como um exemplo, como um cara que saiu lá de baixo, foi conquistando espaço, foi crescendo, até poder ter a moral de chegar aqui um dia dar uma palestra e falar, caralho, há pouco tempo atrás, eu não tinha dinheiro para comprar um sanduíche, né? E hoje, graças a Deus, eu sou um cara bem casado e feliz, né? A minha esposa que está aqui na frente, sabe, quando a gente saía no início, ela que pagava o lanche para mim, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, eu consegui crescer até esse ponto. o Eduardo que está do lado dela, foi a primeira pessoa que aceitou uma consultoria minha. Acho que naquela época, eu mais mentia do que falava a verdade, o cara acreditou em mim. Me pagou lá, três pau e meio numa consultoria, e eu fui aprendendo junto com ele. Por algum motivo, ele foi burro o suficiente para falar sim, e deu muito certo, porque não só eu, quanto ele, crescemos muito, né? Então, esse lance de você procurar se identificar e saber o público alvo, é muito importante para saber como você vai conversar com essa galera. O segundo ponto é aprenda a arte da comunicação, e aqui eu falo, sempre conte histórias, ela sempre gera o interesse nas pessoas. Essa história de eu ser corno é muito engraçada, porque eu uso ela para todos os discursos da minha vida. E a galera sempre fica emocionada, porque todo mundo um dia foi corno, né? Então, quando eu conto assim, puta, eu tinha uma namorada, e ela me traiu, e eu fiquei triste, na hora eu já ganhei a pessoa. Ou ela vai comprar de mim um serviço, ou a gente vai para um bar, puta, vai tomar uma cerveja e vai curtir para caralho. Por quê? Porque eu estou humanizando a minha figura, né? Eu estou contando histórias para que as pessoas se engajem junto comigo. Eu tenho um aluno meu que ele é médico, né? E olha que maluco, qual que é o problema do médico? Ele tem um decoro muito grande, ele tem uma série de regras que ele tem que seguir. E se você vai conversar com o médico, a impressão que você tem é que muitas vezes o cara é chato, porque ele tem aquela postura médica que ela não pode ultrapassar certos limites. E ele perguntou para mim assim, Rafa, como que eu consigo me posicionar de uma forma a ter mais clientes? Então, o ponto A ele já tinha, ele era médico. O ponto B ele buscava, que era se humanizar para conseguir mais clientes. A rota que a gente fez isso foi simples. Falei, cara, nas suas redes, em vez de você ficar falando sobre operação, fala sobre o seu dia. Fala que você está cansado depois de uma jornada de trabalho. Fala que você está querendo lhe bubar. Fala que, puta, essa aqui é a minha filhinha, olha que bonitinha. E olha que maluco. As publicações do Instagram dele que falavam sobre a vida dele tinham sete vezes mais engajamento do que as postagens de conteúdo. Por quê? Porque as pessoas têm curiosidade para saber como é que é a vida de um fucking médico. Entendeu? Ou você vê Grey's Anatomy e vê que é uma putaria total a vida do médico. Ou você vem para a vida real e percebe que é chato para caralho. Mas aí quando o médico mostra isso nas redes sociais, ele engaja as pessoas, ele humaniza as pessoas e fez com que ele conseguisse se posicionar como um médico que realmente se preocupa com as pessoas porque ele também tem problemas. Então, a arte da comunicação é você saber transmitir a mensagem da forma com que a outra pessoa se identifique. E se identificar é aquele lance de empatia da pessoa se colocar no lugar dela. Por que que todo mundo acha linda, por exemplo, a história do Silvio Santos e não acham tão bonita assim a história de vida dos justos? Porque o Silvio Santos, ele era pobre como a gente, né? Então, essa história comove muito, né? Por que que os empreendedores tiveram muito destaque? Porque a maioria deles eram tão merdas quanto a gente é. Então, quando você sabe o ponto onde você está, o ponto onde você quer ir, quem você quer conversar, você tem que aprender a contar uma história. Que nem eu estava falando sobre a Kelly. A arquiteta curiosa. a história é a seguinte, ela quer conhecer a história de quem já fez sucesso, ela quer conhecer a história dos grandes escritórios, ela quer conhecer o que as pessoas já fizeram pra ela pegar aquilo e melhorar. Olha como é forte isso. Agora, quando o estagiário chega pra você e fala assim, puta, a minha missão de vida é aprender tudo de bom que os meus antepassados trouxeram na questão acritetônica e melhorar. É melhor do que um cara que chega pra você e fala assim, ah, o meu defeito é que eu sou perfeccionista. Né? Que acontece aí em 90% das entrevistas. Então, essa arte da comunicação não é você necessariamente falar bem, não é você, né, ter uma comunicação intacta, e sim você saber contar histórias. Legal? Aqui, o terceiro ponto, eu acho que é essencial, construa a sua rede. O meu pai, ele tem uma história meio maluca, né? Ele sempre foi o cara que ele quis ser dono de empresa, ele abriu umas quatro empresas e quebrou todas. nunca ganhou dinheiro na vida. E aí a minha família, como eu sou muito parecido com ele, sempre teve muito medo. Ih, caralho, Rafael largou a faculdade, vai ser igual ao pai dele, vai quebrar, vai ser pobre, não vai ter dinheiro. Mas uma coisa que meu pai me ensinou muito, e de uma forma muito assertiva, é como o network, ele é importante pra vida das pessoas. Falar que conhece tal pessoa, muitas vezes, é mais importante do que você falar que conhece algo, né? Olha só, quando eu vou conversar com vocês e falar assim, ah, a fulana de tal, você conhece? Muitas vezes, vocês falam, ah, conheço, conheço, nem conhece, né? Já peguei várias pessoas e falaram assim, ah, então aquele influenciador lá, o Pablo Juan, você conhece? Conheço, sigo ele. Eu falo, cara, nem existe esse cara. Mas por quê? Porque falar que conhece pessoas é muito importante pro nosso ciclo social. Então, não importa quem, mas conheça pessoas. A Campus Party, ela é um celeiro gigantesco pra isso. Por quê? Porque você tem um monte de pessoas, nada a ver com nada, interesses totalmente diferentes dos seus, mas que um dia, ou elas vão te ajudar, ou elas vão te recomendar. Então, pra todo mundo que frequenta as minhas palestras, eu sempre falo assim, cara, tome uma meta pra sua vida. Saia da Campus Party com pelo menos 50 contatos de pessoas diferentes. Por quê? Eu saia daqui com muito mais, né? Eu pegava 100 contatos por dia. E aí, eu mandava e-mail pra todo mundo, agradecendo todo mundo por conhecer. Eles falavam assim, cara, eu tinha um blog na época, falavam assim, vamos escrever um texto pro meu blog? Vamos escrever um texto pro meu blog sobre alguma coisa que você conhece? E a pessoa ficava do caralho. Porque eu tô querendo saber, primeiro, o que ela conhece, e segundo, dando uma oportunidade de ela mostrar isso pra mim. Então, ela escrevia um texto, eu escrevia junto, e postava no site. O porquê isso era legal? Porque a pessoa nunca mais esquecia de mim. Porque a pessoa pegava o link do nosso post e mostrava pra outras pessoas. e vira e mexe, várias pessoas me abordavam falando assim, ah, você conhece o fulano de tal? Conheço. Ah, puta, ele te conheceu na Campus Party, não é verdade? Vocês escreveram aquele texto. Então, a rede de contatos é extremamente importante. Vou dar um hack pra vocês, que eu mesmo uso e não me orgulho. Tá bom? Na época que eu tava maluco pra trocar de emprego, porque quando você troca de emprego, você sobe um degrau de salário, né? Não necessariamente de insatisfação, mas de salário sim. O que que eu fazia? Eu começava a adicionar no LinkedIn vários diretores de várias empresas nada a ver. Diretor da Coca-Cola, diretor de um monte de lugar. E os caras, por algum motivo, me aceitavam, né? Então, naquela época lá, eu era tipo o estagiário que conhecia 60% da diretoria das maiores empresas do Brasil. Na hora que eu me conectava com alguém de RH de alguma empresa, o cara olhava minhas conexões e falava, caralho, esse cara é filho de político ou alguma coisa do tipo, porque o cara conhece muita gente importante. Isso me dava status social, né? Então, se você nem conhecia as pessoas, mas só fingir, de aditar um puto status, imagina se você faz um pool de pessoas, conversa com elas, interage com elas. Como eu falei da Kelly, ó, conheço a sócia de tal escritório de arquitetura. Conheço a dona do outro escritório de arquitetura. Talvez para aquela pessoa, não importe, mas essa pessoa que você falou é importante no meu, então essa pessoa vai fingir que conhece e vai dar importância para essa porra. Então, lembra muito desse hack, desenvolva a sua rede. Como você vai fazer isso? Eu não sei. O que eu recomendo é conheça pessoas, pergunte o que elas fazem, pergunte o porquê elas vieram na Campus Party e faça algum contato com ela de alguma forma, ok? por isso que o nicho de startup ele é tão progressista. Caraca. Não bloqueia não? Aê! Porque são várias pessoas se conhecendo o tempo todo, trocando informações, trocando ideias, e um desses caras um dia vai virar um diretor de uma empresa foda e esse cara vai puxar essa galera toda para cima. Então, lembra disso, contatos são essenciais para trabalhar a sua marca. Oh! Não vamos pular não. Construção de marca pessoal desde a sua marca digital. O que significa isso? Faça coisas para o Google te recomendar quando alguém procurar o seu nome. Então, lembra que eu falava assim? Pô, cara, vamos fazer um texto comigo no meu site? Escreve aí o que você conhece. Você tem um site também? Vamos fazer um texto para o seu site também. Vamos fazer alguma coisa lá para as suas redes sociais? Me marca lá. O que acontece? O cara ranqueava o meu nome muito por causa disso. Porque no meu site eu colocava o meu nome, colocava o nome dele. No site do cara ele colocava o meu nome também. Então, quando as pessoas davam um search e as pessoas vão dar search, elas vão encontrar que várias pessoas e várias fontes falam sobre você. Então, isso aqui ele é muito importante. Deixar a sua marca digital não é só criar um... um... como fala? Um Instagram, um Facebook. Não, cara, é produzir conteúdo e fazer com que esse conteúdo ele seja disseminado e capilarizado nas redes com o seu nome, com a sua marca. Tá? Então, de novo, fala com o amiguinho, vamos fazer um post, vamos trocar aqui conteúdo, né? Fazer aquele... Como é que a gente chama? Quando você faz o post no blog do amiguinho? É uma colab, enfim, mas faça isso. Se você jogar Rafael Arte lá no Google, tem tipo texto meu da Campus Party de 2012. Tem texto meu no blog da faculdade em 2013. Mas sabe o que é uma merda? Quando eu jogo o seu nome no Google e vem Jus Brasil. Eu jogo o seu nome no Google e vem Fogão. Porra, é foda, né? Vem tipo, sei lá, umas coisas que não tem nada a ver. Então, deixar a sua marca digital na internet é muito importante para as pessoas entenderem que você tem essa capilaridade. Então, vamos lá recapitular rapidinho aqui. Então, vamos lá, ó. Aonde você quer chegar? Defina esse ponto. Escolha o seu público-alvo. saiba conversar com ele, contar histórias. Construa sua rede, conheça pessoas, fale quem você é. Deixe a sua marca digital, dissemine os seus conteúdos o máximo possível. Cuide da sua imagem. E aqui é um ponto foda, porque eu sempre fui um cara que pequei muito com isso, né? O Igor, que é assessor de empresa de onde eu trabalho, ele sempre fala isso, né, meu amor? Não é mais arrumado, né? Põe uma roupinha, toma cuidado com o que você posta. Isso aqui é muito foda, porque não significa só sobre a sua imagem física, e sim sobre a congruência das coisas que você faz, né? A foto que as pessoas tiram de você quando alguma coisa acontece. A foto que as pessoas tiram de você quando você abre a boca, quando você faz algum movimento, e essa imagem é muito importante, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, básico. Deu problema na apresentação, o meu PC bloqueou, se você é um palestrante inexperiente, você já vai ficar desesperado, aí galera, peraí, peraí, aí já vai pensar, caralho, isso estragou minha palestra, mas que merda, né? Um cara que ele já tá trabalhado com isso, ele se preocupa com a imagem dele, isso aqui é a última coisa que preocupa ele, tá lá de novo, aconteceu, ó galera, pá, vamos acessar, então, cuidar da sua imagem, não é só você ficar bonito, estar apresentável, né? De novo, ter aquela fotinho assim, ó, cuidar da sua imagem, é você saber que a todo momento alguém vai bater uma foto, uma fotografia de algo que você tá fazendo, e você tem que ter a capacidade plena de pegar essa fotografia e explicar o que que aconteceu ali e o porquê você fez aquilo de propósito, certo? E o sexto, e que eu acho mais foda, é você ser humano, né? É você entender que hoje a internet mostra tanta coisa que ser você mesmo, eu acho que é o ponto mais foda, que nem eu falei, o cara que é médico, falando que vai tomar uma breja, cestou, sai lá fora, né? Vai tomar brejinha, coisa do tipo, né? O cara que ele, sei lá, ele sempre tem aquele que é muito fechado, que é muito... E na verdade, pelo contrário, as pessoas querem saber que você pode ser foda em alguma coisa, né? Mas você também tem que ser ruim em outras e é normal isso acontecer, né? Então, humanizar-se é muito importante, quer ver um erro das pessoas que constroem marcas pessoais, é o cara que ele só fala do assunto que ele quer dominar. Então, por exemplo, o cara, ele quer ser uma autoridade, desenvolver uma marca pessoal em cima, sei lá, de novo, arquitetura. O cara só posta foto de casa, mas que merda, entendeu? Ninguém quer ficar vendo aquilo. Eu acho que aquilo é legal dentro de um contexto. Tem um cara que também trabalhou junto comigo durante muito tempo, que é um influenciador chamado Primo Rico. Quem conhece o Primo Rico? Legal, muito amigo meu. Inclusive, eu fui o primeiro cara que vendeu uma publicidade pro canal dele no YouTube, né? O Primo, ele tem uma qualidade que é muito importante. Ele fala sobre investimento. Tá bom, já vou terminar. Ele fala sobre investimento. Se você seguir alguém que fala sobre investimento na internet, é chato pra caralho. Mas o cara, ele tem uma coisa que é muito positiva. Ele fala sobre a vida dele. Ele fala sobre, porra, por que ele acordou às seis da manhã pra comprar pãozinho e no fim ele tá te explicando sobre fundo imobiliário. Você nem percebeu. Porque no fundo é isso. Ele foi comprar pãozinho e aí ele fala assim, fui comprar pãozinho e no fim eu percebi o quanto o fundo imobiliário é importante. Pessoal, eu preciso terminar. Então, algumas dicas rápidas. Otimize sua criação de conteúdo, né? Saiba pegar um conteúdo e dividir em várias partes. Cria um vídeo de um vídeo postagem, de postagem, textos. Respeite sua identidade visual. Cria uma identidade visual que as pessoas saibam que é sua, que elas olhem pra isso, entendam. Não poste só coisas técnicas. Busque pessoas que sempre te indiquem. Lembra da parte do network? Elas vão te indicar independente de qualquer coisa. E sempre utilize dados de pesquisa de mercado. Por mais que talvez elas não sejam verdade, sempre vai dar um tom de uma pessoa inteligente, experiente. Pessoal, é isso. Obrigado. Vocês foram demais. Obrigado.